Nós chegamos hoje, que nós moramos na Avicinal 13, aí o parto dela é de risco, o bebê dela. E aqui não tem cubadora, né, pra botar o bebê dela e precisou ser transferida pra Belão. Eu acho muito bom, isso aí foi uma coisa muito boa, porque acho que é muito rápido que a gente chega a Belão. Porque eu agradeço o prefeito do macarrão. É uma gravidez, é uma gestação de risco, porque apesar de não ser mais prematuro, o feto, a criança, foi diagnosticada com hidrocefalia. E o hospital, ele não tem a estrutura pra que caso a criança nasça, a gente já está em processo de nascimento, ela já está em trabalho de parto, de manter a criança viva. Então, pra segurança dela e da criança, a gente tem que transferir, porque é uma gravidez de gestação de risco por causa do diagnóstico da criança. Ela vai ser transferida pra Santa Casa? Pra Santa Casa de Misericórdia, lá de Belém, onde eles têm toda a estrutura e eles já estão também acostumados a lidar com a gestação de risco, como essa que a gente está tratando agora.